canal chacrajusto, vamos lá para mais um vídeo aqui no nosso canal mostrando para você acompanhar esse pé de mamão bem grande, olha só em torno de 10 metros de altura, bem carregadinho de mamão está vendo só, lá em cima já tem mamão verde alguns vão madurando, a gente vai aproveitando e os pássaros também aproveitam bastante pezinho de mamão bem considerável, fiz a poda dele de acordo com o que eu fui podando foi saindo vários galhos ali nas laterais e cada galho desse que saiu começou a produzir mamão, então praticamente aí quadruplicou a produção mamãozinho verde aqui, olha só, tamanho já considerável, ainda cresce mais está num galho desse que saiu aqui, está vendo? e assim vai produzindo bastante mamão aproveitar aqui eu vou responder a pergunta pessoal, que a galera tem me perguntado aí a respeito do mamão, se pode estar fornecendo mamão aí para as galinhas para os frangos, se tem algum problema então é o seguinte, você pode fornecer sim, porque o mamão ele tem muitos sais minerais, como cálcio, fósforo, ferro, sódio, potássio tem também vitamina A, vitamina C, tem muito tipo de vitamina aí para as suas aves então vai ser um ótimo complemento aí para você estar fornecendo aí para as suas aves claro, dá uma ração balanceada, pode fornecer o mamão também vai ajudar bastante, sem contar que o mamão é um antioxidante, anti-inflamatório ajuda aí na digestão, é cicatrizante, é expectorante então é ótimo aí para você fornecer para as galinhas você pode fornecer aí umas duas vezes por semana, in natura mesmo você pica os pedaços, joga lá no chão ou joga no comedouro que as galinhas vão aproveitar bastante aí as vitaminas e os minerais que o mamão tem sem contar que o mamão verde é um ótimo vermífugo natural vai combater vários tipos de vermes aí que possam estar no organismo das suas galinhas dos seus frangos, então você picando o mamão verde lá, jogando para elas umas duas vezes por semana, com certeza aí as suas aves vão estar livres de vermes muito bom para você colocar para elas aí se quiser dar o mamão maduro pode também, elas vão aproveitar todas as vitaminas todos os nutrientes aí da mesma forma mas o mamão verde ele é considerado vermífugo se a sua intenção é combater os vermes, joga lá o mamão verde que além de estar aproveitando as vitaminas com certeza as suas aves aí vão ficar livres de vermes, tá bom? mais um vídeo aqui no canal Chakra Justo bem curtinho aí, respondendo a pergunta do pessoal a respeito do mamão, você pode dar mamão aí para as galinhas se tem alguma vitamina, se faz mal então é isso aí se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal ativa o sininho para você continuar recebendo os próximos vídeos compartilhe também nas redes sociais para você dar uma força aqui no canal Chakra Justo e a gente sempre vai gravando mais vídeo para você acompanhar por aqui, tá certo? muito obrigado, um abraço aí já já tem mais vídeo aí abraço e até o próximo, valeu!